Boa tarde, galerinha do quarto ano. Hoje, segunda-feira, dia 21 do 10, né? E hoje a gente vai dar início a nossa aula de português. Na nossa aula de português, nós vamos falar sobre as instruções do brincar, tá? Lá na pochilha, nós vamos falar sobre as instruções do brincar. Mas antes, a gente vai assistir um vídeo, tá? Um vídeo, porque alguém sabe que dia é hoje? Dia 21 do 9, o que é comemorado dia 21 do 9? Alguém sabe? Deixa eu pensar aqui. Ninguém sabe o que é comemorado? O que é comemorado, Luísa, no dia 21 do 9? Não, não me engano, eu acho que é o Tiradentes. Hoje é comemorado dia da árvore, dia 21 do 9, tá? Então, a Tia Pri vai colocar pra vocês uma música, tá? Do Crianceiras, tá? Ele fala sobre a árvore, tá? Vocês vão escutar, tá bom? Como a gente já tá no quarto ano, a gente não precisa ficar fazendo uma árvore, pintando uma árvore, a gente já sabe, né? O que representa hoje o dia da árvore, a gente vai escutar uma música referente a isso, que é do Crianceiras, tá? A Tia Pri trabalhou, já fez um projeto sobre o Crianceiras, muito legal, que fala sobre o idioma das árvores, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho sobre Manuel de Barros, que foi ele que fez esse CD, tá bom? Baseado nele. Então, a gente vai escutar essa música do Crianceiras, tá? Então, prestem atenção na letra da música. Não é uma música tão infantil, mas também não é uma música tão, né? Então, uma música que dá pra vocês prestarem atenção, tá bom? Vamos lá. Eu tirei, eu tirei. Mãe. Que bem? Eu canso a mão na pedra, não mais alto, eu dou o cheiro. Aquele vai vir, se achava o principal, mas principal. Prô, não tá saindo som, Prô. Professora? Prô? 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 Vamos lá, gente. Na página 820, Instruções para Brincar, fala sobre o que? Nesse capítulo, que é o capítulo 2, a gente vai aprender sobre características e particularidades de um gênero instrucional. O que é um gênero instrucional? A gente vai aprender o que é isso. A gente vai ler também pares, com Q e GU, que são empregados no dia a dia. Nós vamos reconhecer a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, e aí nós vamos aprender sobre a acentuação. O que é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, a gente vai aprender sobre isso. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Na página 20, acompanhem aí comigo. Nesse capítulo, você vai conhecer brincadeiras novas e compartilhar as que já conhece. Além disso, vai estudar o infinitivo, outro modo verbal, analisar a sílaba tônica e entender as diferenças do uso do GU e do QU. Então, olha lá. Vamos brincar de quê? Do que nós vamos brincar? Eu tenho uma ideia. Inquilino, como que é essa brincadeira? É assim. A gente se divide em grupos de três pessoas. Pelo menos duas pessoas têm que ficar sem grupo. Uma vai ser o diretor e a outra inquilino sem casa. Então, aqui tá o grupo um, tá o grupo dois, tá o diretor e o inquilino sem casa. Aí, continuando a brincadeira. Aí, três pessoas do grupo se arrumam assim. Duas vão ser paredes da casa, a parede direita e a parede esquerda. Essas pessoas dão a mão montando o telhado de uma casa. E a outra vai ser o inquilino que vai morar embaixo da casa. Quando todos estiverem prontos, o diretor vai dar o seu comando, vai dar um comando. Se ele disser casa, todo mundo que for parede tem que sair do lugar e procurar o outro inquilino. E se ele disser inquilino, aí são os inquilinos que precisam trocar de casa. E o inquilino sem casa? A pessoa que sobrou deverá, após o comando, fazer parte de uma casa ou ser um inquilino. Ela tem que tentar achar um lugar para ela, que nem na dança das cadeiras. Ah, tem mais. Outra coisa. Quase esqueci. Se o diretor disser terremoto, aí vai ter que fazer uma bagunça geral. Tanto o inquilino como as casas têm que desmanchar. E que a casa pode virar um inquilino e que o inquilino pode virar uma casa. Fácil. Vamos lá. Eu quero ser o diretor. Eu quero ser o inquilino. Aqui são o grupo do pessoal que está falando sobre as instruções do brincar. No texto que a gente acabou de ler, está dizendo o seguinte. Qual é o assunto da conversa das crianças? Eles estão contando algo que aconteceu, estão decidindo que vão brincar, estão discutindo os brinquedos. Então, vocês vão responder essa pergunta junto com a tia aí, rapidinho, tá? Eu vou passar para a próxima pergunta. Por que uma das crianças fala mais do que as outras, né? Por que que uma criança fala mais do que as outras? É bem fácil de responder essa pergunta. Por que que uma das crianças fala mais do que as outras? Porque uma delas conhece a brincadeira, né? E está explicando para todos os outros amigos. Então, é muito fácil. Eu vou dar o tempo para vocês responderem a dois. E a três, vocês vão colocar qual é o nome da brincadeira. Lá na página está dizendo qual é o nome da brincadeira. E na quatro está dizendo que outra brincadeira foi mencionada ao texto com a ajuda do professor. E explique como ela funciona. Também foi falado qual é a brincadeira. Vamos lá, no exercício da página 23. Tá lá. Qual é o assunto da conversa das crianças? Então, é. Estão decidindo que vão brincar, de que vão brincar, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o livro. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Por que uma das crianças fala mais do que as outras, né? Por que que uma das crianças fala mais do que as outras? Por que... Por que... Por que... Por que... É... Ela que conhece... A brincadeira... A brincadeira... Agora eu consigo... Ó, professora, eu vou reiniciar, tá bom? A brincadeira... A brincadeira... E está explicando para os outros colegas, tá? Então, essa é a dois. Na três, qual é o nome da brincadeira, Pedro? Qual é o nome da brincadeira, Pedro? Inquilino. Muito bem, inquilino. É o nome da brincadeira. Qual é o nome... Qual outra brincadeira foi mencionada no texto? E, Manoel, qual outra brincadeira foi mencionada no texto? Mamãe. Estou me achando. É... Dança das Cadeiras. Muito bem. Dança das Cadeiras. E aí, vocês teriam que escrever, explicar como é que funciona a Dança das Cadeiras, né? E aí, cada um vai explicar e a Tia Pri vai ler depois. Aí, está escrito assim. Você sabe o que é um inquilino? Então, vocês vão utilizar a resposta, né? Vamos ver o que o Miguel achou. Miguel, fala pra ti o que é um inquilino. Cadê a chupeta, mamãe? Cadê? É... Aquele que mora em casa alugada. Muito bem. Aquele que mora... De aluguel, né? Mamãe, cadê a chupeta? Aquele que mora de aluguel. Muito bem. O seis. Você conseguiu... Você conseguiu entender a brincadeira? Que pergunta faria para entender melhor? Então, aí é uma resposta pessoal, né? Cada um vai fazer uma pergunta de forma, né? De quem... Se você conseguiu entender a brincadeira. E qual pergunta você faria? Então, essa é pessoal, tá bom, gente? Cada um fez uma e a Tia Pri vai corrigir no class, tá? A sete também, ela é pessoal, né? A sete está dizendo assim, converse com seus colegas a fim de verificar se todos compreenderam a brincadeira da mesma forma. E se possível, brincar seguindo apenas as instruções dadas no texto, tá? A oito é para vocês me falarem se vocês... Se as instruções estivessem escritas ou em um manual de livros, de brincadeiras, se elas seriam iguais ou diferentes, né? E aí vocês iam colocar para mim o porquê. Vocês iam expor a ideia de vocês também, tá? Na continuação aqui da resposta, que também é pessoal, vocês vão escrever e vão me mandar. Está dizendo assim, os textos instrucionais podem ser escritos ou orais. Os vídeos tutoriais disponíveis na internet são exemplos de textos instrucionais, tá? Então, gente, aqui, olha, tem uma brincadeira, tá? Uma brincadeira que a gente pode acessar pelo QR Code. É bem legal essa brincadeira. A Tia Pri, eu assisti, eu coloquei no QR Code, eu consegui assistir. São várias brincadeiras de mão, em dupla, é bem legal, tá? Só que a gente vai parar aqui, por quê? Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Na próxima aula a gente vai retornar na página 25, tá bom? Então, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. No livro de vocês, não esquecendo que vocês precisam, tá? Vocês precisam continuar com a leitura presente diária na vida de vocês. Então, assim, hoje, como é o dia da árvore, né? A Tia Pri passou um vídeo sobre o idioma das árvores, né? Do Manuel de Barros. E vocês vão fazer para casa uma produção de texto do dia da árvore, tá? Então, vocês vão fazer uma produção de texto com introdução. Vocês vão fazer um desenvolvimento e vocês vão finalizar. E o tema é o dia da árvore. Então, eu quero uma produção textual de vocês, tá? Eu vou acrescentar aqui na lição de casa. Então, produção textual. Tia, quantas linhas eu preciso fazer? Sempre tem essa perguntinha. A Tia Pri não vai responder quantas linhas vocês têm que fazer. Vocês têm que ler a produção textual e entender. Se vocês estão entendendo o que vocês escreveram, eu vou entender também, tá? Então, tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter uma finalização, ok? Se a produção textual chegar no class e a Tia Pri não entender, a Tia Pri vai dar uma devolutiva. O que é uma devolutiva? Eu vou encaminhar a mensagem de novo para vocês e vou pedir para vocês refazerem essa produção textual, tá? Então, eu estou explicando, vamos lá, galerinha, agora, a aula de matemática, capítulo 2, nós vamos falar sobre multiplicação, tá? Nesse capítulo, a gente vai falar, vamos relembrar algumas características das operações da multiplicação, nós vamos relembrar o conceito da multiplicação, vamos determinar algumas situações da multiplicação com números naturais, tá? Então, vocês vão abrir a postila na página de vocês, 81, e lá nós vamos dar início à nossa aula de matemática sobre multiplicação. Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês, aí, então vamos lá, na página 82 está dizendo o seguinte, sempre que temos uma disposição retangular de objetos, podemos utilizar a multiplicação para encontrar a quantidade total desses objetos. Por exemplo, considere um quebra-cabeça da página com 13 colunas de peças e 15 peças em cada coluna. Se a coluna tem 15 peças, podemos calcular a quantidade do total de peças da seguinte forma, 15 mais 15, 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 que dá 195 ou 13 vezes 5, né? Então, ó, tem 13 colunas, então, 13 colunas, né? Com 15 peças em cada coluna. Então, é só a gente multiplicar 13 vezes 15 que vai dar o valor. Então, na multiplicação, a gente pode utilizar tanto da adição, né? Se for uma disposição retangular, como da multiplicação. Ou seja, o quebra-cabeça tem 195 peças. Note que as duas operações apresentam o mesmo resultado. Isso acontece porque a multiplicação pode ser entendida como uma adição de parcelas iguais. Pessoal, presta atenção na hora de realizar os exercícios. Mão na massa, um painel de lâmpadas tem 10 fileiras com 5 lâmpadas em cada, em cada uma delas. Como podemos representar com uma multiplicação e com uma adição a quantidade de lâmpadas do painel? Então, vocês vão fazer igual fez no exemplo aqui do 15, vocês vão fazer igualzinho aqui embaixo. 10 fileiras com 5 em cada. Embaixo, a mesma coisa. Um engradado de garrafas de suco tem 12 fileiras com 3 garrafas. Quantas garrafas? Ah, não é engradado. Vocês podem responder, porque depois nós vamos passar para a lupa na mão, para responder todos juntos. No exercício da página ao lado, está falando o seguinte. Para resolvermos os problemas que envolvem multiplicação, precisamos saber algumas regras da multiplicação. Então, complete corretamente a tabela abaixo para poder consultá-lo futuramente. Então, tem uma dica aí, olha. Dica. O número 8 é a multiplicação do número 2 pelo número 4. Então, a gente já sabe que 2 vezes 4 é 8. É uma dica para iniciar a tabuada de vocês. Então, essa tabuada é do 1 ao 10, tá? Então, vocês vão ter que fazer. E responder depois as perguntinhas A e B. No 2, também, vocês vão ver a sequência da multiplicação e vão responder o como que se pede lá, como é que está se pedindo. O que você nota nos resultados das operações? Por que você acha que isso acontece? Então, vocês vão fazer com a lupa na mão o exercício 1 e 2 e com a mão na massa o exercício 1 e 2. Quem não entendeu, levanta a mão que eu explico novamente, tá bom? Letra A da página... Não, desculpa. Exercício 1 da página 82. Como é que você montou a continha para a tia? Eu montei 10 vezes 5 que deu 50. Isso. E na adição, como é que ficou? Você montou primeiro na multiplicação, né? Sim. E agora, na adição, como é que você montou? Eu coloquei 5, 10 vezes. Isso, muito bem, Gi. Parabéns, que também deu 50, não é isso? Sim. Ok. Agora, Luiz Gustavo, você conseguiu fazer o exercício 2? Então, conta para mim como que ficou aí o exercício 2. A de adição, eu fiz 3... Não, é 12 vezes... Não, 12 vezes o número 3. Sim. Que deu? Que deu 36. Isso. Isso. E a multiplicação, eu fiz 12 vezes o 3, que deu 36. Muito bem. Tá certinho. Parabéns. É isso mesmo. Agora, no exercício 1, é muito fácil, né? É a tabuada que vocês vão ter que montar. Eu mostrei para vocês uma tabuada que eu tinha feito para levar para a escola. Lembra que eu mostrei para vocês, no papelzinho? Então, eu plastifiquei e ia mandar para deixar na escola para a gente utilizar. Então, vocês têm que montar essa tabelinha, tá? Não vai dar tempo de a gente terminar a tabelinha. Então, eu vou pedir para vocês terminarem essa lição em casa, tá? Eu ia passar uma liçãozinha para vocês de matemática, mas a Tia Pri prefere que vocês terminem essa liçãozinha de matemática. Aqui na lição de casa, na ficha de atividade, ele é igual, tá? Vocês também terão que somente registrar os números. Então, eu acho que dá para fazer. Então, vocês irão fazer para casa a página 45 e a página 46 de matemática. E aí, vocês vão realizar, vocês vão terminar essa liçãozinha de casa em matemática, tá? Amanhã, nós vamos corrigir, viu? Então, todo mundo tem que fazer a lição, porque amanhã a gente vai corrigir a lição, tá? Pode falar, Pedro. Galerinha, então ficou assim. Multiplicação na aula de matemática, tá bom? A gente viu um pouquinho sobre a multiplicação. E amanhã nós vamos continuar a nossa aula de multiplicação. Nós vamos fazer a correção dos exercícios e nós vamos entrar no algoritmo da multiplicação, tá? Então, tem lição para casa, tá bom? Agora vocês vão ter um tempinho aí com a classe, para vocês conversarem um pouquinho, tá? Qualquer dúvida, não conseguiu fazer a lição de casa, deixa anotado e a tia Pri explica na aula. Combinado? Então, um beijo para vocês e até amanhã.